Queria também ter Barone Love Fuck Pô, pô, olha quem chegou Tomando de assalto o filme nós Onde do 5x7, os ladrão de coração As novinha da quebrada tá morrendo de tesão Nem que seja por um áudio Ela quer ouvir minha voz Ela e o bonde dela quer vir no rolê com nós Tirou foto comigo e ganhou várias curtidas Na legenda escreveu nem que daste tira de cima Ela tá indignada com a grossura do cordão E na costela inteira eu tatuei um palhação É o bonde do 5x7 que trabalha numa boa Se for maior de 18, o bonde não perdoa Então vai e levanta a mão Vai e levanta a mão Porque chegou o 5x7, os ladrão de coração Então, tua voz não vai sair aqui no fundo não? Falar assim? Sai 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 Tá, sai não Então vamos continuar de onde eu parei Pode entender mais Vai e levanta a mão Vai e levanta a mão Porque chegou o 5x7, os ladrão de coração Então, vai e levanta a mão Gatinha Vai e levanta a mão Porque chegou o 5x7, os ladrão de coração Nós conquistas bandidas, patricias malandras P-boy fica maluca, elas querem, nós não adianta Eu sou o 5x7, mas nós salto a mão armada Rouba o teu coração e dê segundo de palavra Ela quer ser chamada de princesa ou de neném Eu falei que só o 5x7 E ela falou que quer ser meu refém Vai mergulhar com o golfinho Se liga A mágica é que tu mudou, não mudou a barriga O que você aprontou, Daniel? Que ouvindo os seus stories? Qual das aventuras noturnas? Uma tatuagem que você fez Uma nova? Sentiu no coração e fez mesmo? Lógico, você é louco Moleque, era a mesma fita É, e família Você é louco De verdade Da hora Aqui eu dou uns cortes pra não aparecer seu... Seu... Bilal Da hora, irmão Homenagem Tá ligado, coração, macho Parabéns pela atitude Eu não cheguei, infelizmente Eu cheguei a conhecer ele De uma forma estranha Eu e ele Mas nada que não desse pra resolver também, né? Não, lógico Você é louco E também pra ele Se ele tivesse aqui também Ele ia saber uma fita, tá ligado? Moleque era... Eu nunca falei disso Vou aproveitar que tô com o Daniel Que o Daniel é meu irmão É muito coração Isso aqui Me conhece? Lógico, você é louco A gente tinha muitos amigos em comum Tá ligado? E sempre que as pessoas me via Vinha falar sobre o que já tinha acontecido Mano, o que aconteceu Aconteceu Infelizmente Não tem como a gente voltar lá atrás E se reatar Eu até sonhei Lembra quando eu sonhei Cara, eu sonhei com o Kevin E a gente tinha se acertado Tinha conhecido ele E o moleque da hora Por que eu falo isso? Porque, ó Conheço o Toguro Conheço o GP Lelê JP Dani Praticamente todo mundo em comum, né? E as pessoas só falavam bem do moleque Como que... Né? Mas tipo, é tarde Não vou ser hipócrita Tipo, é Agora ele que vai falar disso Infelizmente É um aprendizado Eu vou falar que eu Eu gostava das músicas Eu vou falar Nossa, eu era super fã do cara Não, eu gostava das músicas O pessoal A gente se desentendeu Num bagulho besta, né? Banal Que dava pra se resolver Só que foi um grande aprendizado Até pra refletir sobre isso Você tem as pessoas próximas, mano Brigou por um bagulho besta Já se resolve Porque o orgulho toma conta Né? Eu tenho trinta com ele Eu tenho trinta com meu papo Porque eu me joguei no funk E eu senti no coração Eu te chamo aí Com quem? Com meu pai Com seu pai? Caraca Peguei a brisa Falei Cara, como é que a vida é, né? Aí fez acontecer um bagulho desse Pra tocar o coração, tá ligado? Eu e o Zé Eu não falo com ele Caralho E aí? Chamei ele Agora Eu vou trocar a ideia, né? Ah, mas ele não tinha respondido ainda? Não Tá vendo? Mas a gente tem que fazer a nossa parte, né, mano? Tem que pensar sempre do que Deus faria, tá ligado? Esse é o problema Agir como Jesus Jesus foi Vai pra igreja Tipo, mano Eu nem me pronunciei Não falei nada Porque não tem o que eu falar, irmão É respeito A mãe A irmã A filha A esposa Família Respeito Não tem o que falar O que aconteceu? Aconteceu O bagulho besta De molecada, né? Ele tinha 23 Eu tenho 28 Ou seja Eu fui maturo também De cair na pilha Que ele fala mesmo Mas era o jeito do cara Eu não conhecia ele, né? É que fique de exemplo A gente lidar com tantas crianças Vou dar exemplo Mas quantas vezes eu falava dos bagulhos? Mano, eu só quero o pai Só quero minha fase Não quero briga Não quero nada, mano Você fala isso sempre Cara, isso é louco Mas direto Quando eu ia com eles pra mansão Eu falei, mano Se ele estiver lá Deixa ele lá no canto Você foi comigo o dia que ele estava lá? Eu fui o dia que ele estava lá E você falou, ah Eu não vou subir Por... Pra... É, é, é Em respeito Vou só treinar aqui de boa Ainda pegou Os moleques falando assim Não, eu quero tirar uma foto com ele Ele falou, vai lá, mano Vai lá tirar a foto Ele não vai negar pra vocês não, papo Ele não tem nada a ver com... Ele sempre foi lá, tirou foto Não deu nada Me peça, Jeff Você sabe do quê? Pra guardar na gay Marcha Ainda fez um vídeo com o chapola Ainda fez um vídeo com o chapola, pô Eu não fiz um vídeo com... Eu falei, o chapola Faz um vídeo aí, pô Igual o Kevin É um palhaçinho, o chapola Faz um vídeo aí pra lambar Olha só dos dreads Tipo, zoando já Na mula já Tipo... Da mi funk é do rato, mano Da mi funk é do rato Mandei ele pra lá Verdade, mano Pra ver que bagulho seu Não era de mal mesmo não Pra você Não tinha nada de mal Não, é, velho Você vê hoje Hoje mesmo Hoje também aconteceu Um bagulho aqui Também Que Só queria paz Bagulho besta banal E graças a Deus Deu tudo certo É bagulho pra se refletir, mano É bagulho pra Se aparecer Pra, sei lá O que o povo pensa Porque o povo gosta De... A internet É um objeto De distribuição De ódio, irmão Eu sem falar nada Um monte de gente Falou uns bagulho Mano Fala, mano Não é possível Que essa pessoa É um ser humano Ela tá falando Um bagulho desse Do nada Do vários bagulho estranho Mas enfim Respeito Tem que imperar Kevin fez história, irmão História do funk Moleque foi uma lenda Ele falava tudo O que ele pensava Só que ele falava Eu acho que ele não pensava Em consequência Ele só falava Mas era o jeito Dele Eu entendi agora, irmão Na época Eu não entendi Eu falava Mano Sabe o que eu pensava Fala, mano Esse moleque Não deve ter um amigo Verdadeiro Falou, mano Para com isso Você tá tão bem Tá conquistando tudo Para com isso Eu pensava isso Na minha cabeça Mas é Fé em Deus É nóis Bora trabalhar, rapaziada? Eu que tenho que ficar dele Aí é os ensinamentos dele, mano Entendeu? Viver intensamente Ser sincero mesmo Não, isso eu tiro o chapéu, mano Não tem como eu falar Tá ligado? O cara é lenda Do funk Agora é funk, família Vamos falar do funk O que ele fez pelo funk Você é louco Ele se tornou um personagem Um ícone Né? Lógico que você é louco Da hora Mas Aprendizado Daqui também Não se leva a nada A gente vai tudo embora também Você pode estar Se existir YouTube Daqui 50 anos Você vai estar assistindo esse vídeo Eu falei Isso daí já Eu já fui também O Daniel já vai ter ido Não, eles vão estar Tomara que vocês estejam Mas vai estar tudo bem Ou seja O aprendizado aqui Tudo é passageiro Ou seja Como que está O seu coração Com Deus Né? Porque eu ainda estou tentando Me moldar Eu não sou perfeito Eu falho Eu erro Eu estou tentando moldar isso E o que o Daniel falou Ser como Deus Né? Ser como Jesus O que Deus faria Amar, perdoar Tem um monte de ensinamento Que você fala Como é possível isso, Deus? Amar o seu próprio inimigo Como é possível isso? É possível, irmão Só que você tem que Ou você medita Ou você Está com raiva Você tem que ir para muito longe Olha o Daniel Desculpa te chamar, irmão O Cauã quer te dar um presente ali É? É Desculpa atrapalhar Eu posso filmar ou não? Pode, vamos lá De outra lenda De outra lenda do funk Outra lenda Entendeu? A gente lidar com Mano Ai, Deus me perdoa Por eu Vamos lá, Harry Há um tempo determinado Para tudo Nunca é uma folha do céu Sem que Deus permita Até 13, acho 3, 10 13, acho 3, 10 Você pôs na rosca lá Perdão Imagina Aqui, ó Trouxe o homem Trouxe o homem Olha o barulho aí Posso filmar? Posso filmar? Posso filmar? Tranquilo, trouxe presente Ele falou Calma, vai te dar um presente Eu tenho que eternizar isso, irmão Ó, já ganhei o meu, hein Dá uma olhada nesse Ó, o ratinho é feio Mas ó, dá uma olhada Como ficou bonito Olha só, te dou-lhe um papo É do jeito que nós gostar Pode adquirir o seu veneno de cobra Vá, mulher doido Oi, segue no Instagram Arroba veneno de cobra Arroba MC Kawan Tá com moral, Aladinho? Tá doido Nem sabia Como ele falou Tu trouxe o Aladinho aí? Tu sabia que eu me conhecia Eu quero que eu me conhecia É Ele falou Trapo no céu da hora Vamos fazer o encontro do Aladinho Cadê? Ele tá ali Onde tem multidão Ele tá Vai, levanta a mão E aí, tio Pesada essa daí Pesada, mais uma, hein Olha o Aladinho Olha o Aladinho Vou te apresentar Calil Olha o Aladinho Olha o Aladinho E aí, Ligê? Tá com a toalhinha agora Aí, ó Aí, ó Comenta lá na produção É isso mesmo, aí É isso mesmo 16 anos, Kawan Na produção Moleque aí também Representando a Ligê Aladinho Certo, rapazinho? Não tem segredo Não tem signo Pode mandar a voz Que tá tudo certo Já era Subiu o voucher Agora, Ligê Barça aí Barça Quando você pensa que não Tá acontecendo nada na vida, irmão Tá acontecendo Tem gente vendo Tem gente assistindo Então vamos focar Porque quando eu fui atrás do Aladinho É porque Eu acreditei no Aladinho, irmão Ou seja Não foi só eu Foi a Love Funk Tem o Kawan que te acompanha Rian SP MCPH Entendeu? Então você tá no caminho certo Graças a Deus Não desanime, hein E agora Olha quem vem pro hotel Daniel E aí, Daniel Não sabe? Fale muito de Deus Pouco dos outros E nada sobre você É isso mesmo Fechou? Fechou Então tá no caminho certo Só focar Não entra na bagunça Trabalha que você vai ser Uma peça grande do funk Se Deus quiser Amém Segue o meu exemplo Não segue Nunca O exemplo do Alme Ninguém Você que é de casa Ele não segue o exemplo do Alme Só Narguilha Farra É Tô usando Marcha